O dia após torce, foi um dia me agente, já que eu machuco poucas vezes e ontem no lance comprei uma bandeja, o palom acabou caindo em cima do meu pé e na hora senti bastante dor, mas logo à noite a dor já tinha passado bastante e acordei hoje de manhã com situação, na tarde irei arrefecer bastante o lance livre, agora fiz bastante exercício com os preparadores, com os fisioterapeutas de concepção, fiquei tratando ontem à noite, hoje de manhã, hoje à tarde, então tem uma melhorada muito boa e espera aí que amanhã já possa ter recuperado esse porcento.